Você sonhou que havia sangue no banheiro? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Oi Elias, tive um sonho que minha prima usava o banheiro da minha casa. Depois de estar no banheiro, ela saiu com muita pressa e foi embora. Em seguida, entrei no banheiro e o chão estava com algumas partes sujas que pareciam sangue. Rapidamente, comecei a limpar o chão do banheiro e logo ficou limpo. Bom, esse sonho provavelmente representa ali segredos, desabafo. Alguém chega para você e toma você por confidente. E os seus conselhos, a sua sabedoria vem muito a somar. Muito provavelmente, alguém vem pedir conselhos para você. É isso que representa este sonho. E você está à altura de discorrer sobre o assunto. Porque você limpou o banheiro, então você resolveu. Quer dizer que você estava à altura de opinar, de discorrer, de falar sobre a questão apresentada para você. Porque quando ela vai lá no seu banheiro e usa, então ela está apresentando uma situação para você da qual ela precisa se livrar. Ela está ali apresentando um problema que ela precisa resolver. Alguma coisa urgente, mas como a prima figurou no sonho, muito possivelmente seja um problema de cunho financeiro. Alguém chega para você e conta um segredo financeiro. E você contribui com a sua fala, com a sua experiência. E a assertividade é denotada para ambas nesse sonho. Porque você limpou o banheiro ao final e deu tudo certo. Acabou o sonho. Você não escancarou o problema que você ouviu, o problema que você viu. Mas você tratou de resolver o que estava para resolver. E como você limpou e conseguiu limpar, então quer dizer que você tem sim o poder, a capacidade de aconselhar, de ajudar alguém que vá até a sua pessoa em busca de auxílio. Prezado internauta, eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Sangue. Veja essa playlist porque ela vem para somar positivamente com você. Eu tenho no Blogspot uma listagem completa de todas as minhas playlists aqui do YouTube em ordem alfabética. O que facilita muito a sua pesquisa, torna a sua busca por interpretação de sonhos ágil e fácil. Eu vou deixar o link deste site aqui embaixo na descrição do vídeo. Dê uma olhada porque lá eu tenho realmente todas as minhas playlists e todos os vídeos aqui no YouTube. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muita morte. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau. Tchau.